Hoje, sem mais delongas, viemos aqui julgar. Julgar o entretenimento do brasileiro. Sim, o TikTok, mano. Muitos produtores de conteúdos do TikTok vêm surgindo cada vez mais com dancinhas inacreditáveis e vídeos de humor, piadas. E a gente tá aqui pra julgar, gente. Conhecendo essa nata do TikTok gostosa, vendo se ela realmente boa. Me mandaram aqui alguns... Se você já ouvir no barulho de fundo, a minha gata brincando com uma bola. Me mandaram alguns TikTokers aqui pra eu avaliar, gente. Hoje é o dia de julgação, de julgamento, prisão, tiro, tapa na cara. Então se prepara aí, pega a sua pipoca pra pegar mesmo, velho. Tá? Se não pegar, vai embora. Vem aqui que é o dia, ó. É dia, ó. Julgamento. Primeiro essa menina aqui, Bárbara... Nossa, velho, olha aí. Tá animado na savana? Minha cadeira, você furou tudo. Eu não quero que eu percebi, mano. Primeiro é a Bárbara Coura. Fala muito bem dela, fala que o TikTok dela realmente é engraçado, kkkk, legal, bacana. E vamos avaliar. Não sei se tá preparado pra passar pelo maior juiz do TikTok, só que não é nem TikTok e é youtuber do mundo. Estou de olho. Vamos pegar aqui um que tem muita, viu, mano? Sei, ó. 7 milhões, né? Eu com 7 anos, quando faltava a escola. Veio com uma piada meio ex-que. Mas o ex-que nesse conceito eu aceito, tá bom? Existem pequenos conceitos em que eu aceito o ex-que. Quando é, tipo, falando assim de infância, essa coisa... Ai, quando eu tinha 2 anos. Eu até perdoa um pouco. Agora, tipo, ex que eu tropecei. Aí eu... Tá ligado? Mãe, que horas são? Tá, 10h20. O lanche lá é de 9h40 às 10h. Então eles já lancharam. Ai, hoje parece sábado, né? Sei lá. O que eles estão fazendo agora? Hoje é que dia? Tá, então eles estão na aula de matemática. Eu acho que eu já fiz isso na minha vida, mas não é uma coisa que eu fazia tanto, assim. Eu não ficava avaliando tudo. Só que eu entendo que isso aqui, realmente, as pessoas faziam bastante, né? Quem nunca aí, sei lá, faltou na aula e pensou assim... Ah, nossa, eles devem estar lá agora, essa hora. Que horas são, mãe? 10h? Nossa, essa hora eu tava sofrendo bullying essa hora. Que delícia, que gostoso. Era isso. Ainda bem que eu não tô lá. Se eu tivesse ido pra aula hoje, eu nem teria chegado em casa essa hora. E olha bem, eu já até ou sei... Isso aqui, não. Isso aqui, isso aqui. A gente teve dejavus, pequenos dejavus, velho. Isso aqui é verdade. Se eu nem ter chegado em casa agora, todo mundo falou, velho. Se você não falou, mano, que atira a primeira pedra, velho. Não adianta você falar que eu não falo essas coisas, não, porque eu sei, mano. Eu tava aí, na sua casa, quando você falou isso. Quem será que também faltou? Meus colegas não podem ter desenho agora, eu posso. Então é assim que fica a minha casa 11 horas da manhã. O que você tá fazendo? É isso que você fica fazendo enquanto eu tô na escola? Sabia que a primeira pessoa a receber o dever de casa de hoje fui eu? É porque a professora sabia que eu ia faltar e eu recebia antes de todo mundo. Não, passa isso na TV de manhã. O que que passa são os melhores programas? Ah, não sei. Assim, tem uns aqui que eu achei verdade, tem uns aqui que eu achei, não sei. Talvez algumas pessoas falavam, eu não passei por isso. O único que eu falava mesmo é de comida, tá ligado? Tipo, ah, eu estou comendo essa hora ou, ah, eu nem estaria em casa essa hora. E eu também falava, ah, essa hora os alunos do fundão estão traficando drogas. Eram essas coisas que eu falava. Mas tirando isso aqui, não. Muita gente se identifica. Eu não fiz cacá. Haha. Ué, ué, ué. Porque eu sou um cara sério. Mas eu tenho certeza que você assistindo esse vídeo ficaria mais ou menos assim, ó. Sorrisinho da cara. 11 milhões, velho. 11 milhões de viúvas. Nossa, velho. Isso aqui deve ser bom ou não? Aquela mãe indo embora do aniversário infantil. Ó, isso aqui eu sou especialista, gente. Eu fui garçom de aniversário infantil, de casamento. Infantil não, né? Pelo amor de Deus. De casamento também. Então eu sei, mano. Quantos dias, mano, de garçom, velho. Eu ficava parado ouvindo a mesma música daquela maldita, maldita galinha pintadinha. Galinha pintadinha, você está assistindo esse vídeo? Eu vou te caçar, galinha pintadinha. Bosta, velho. Eu vou colocar você naquele churrasqueira que fica girando frango de padaria. Você vai ver, mano, a sua galinha pintadinha. Foge, velho. Foge de mim. Galo, cara, ele jovem. Tinha quem mais também? Nossa, gente. Sofri lavagem cerebral, mano. O que é a pistola hipnótica pro Pyong é música infantil pra mim. Na hora que eu ouço, já entro... Oi? Oi? Foi lá também que a primeira criança me chamou de tio. Nossa, na hora eu falei, eita. Criança veio, ô tio, me dá mais refrigerante. Eu peguei refrigerante e falei, tá aqui, ó, tio, aqui, ó, cacete. Joguei refrigerante na cara dela, assim. Tá me tirando? Tem meio metade do moleque, ele vai me chamar de tio, tá louco? Eu ouvi todas as conversas de todo mundo, mas que é isso, né? A gente é garçom, a gente ouve tudo pra focar entre os outros garçons, a cozinha lá. Ouvia mesmo. Aqui, tava tudo lindo, viu? Muito capricho. Cê tá de parabéns, tá? Ah, que isso, obrigada. E você dá um beijão no Lucas pra mim que eu não tô vendo onde que tá o aniversariante? Ué, mas cê já tá indo agora? Essa risada é boa. Essa risada o pessoal dá mesmo. Essa risadinha sem graça, que nem tem graça nenhuma. É só uma risada pra pontuar, tá ligado? Pessoal, ah, tô indo. É isso. Nossa, muito boa aqui. Já vou, menina. Sim, isso, ué. É, porque essa daqui tá enjoadinha, né? É, e quando é assim, eu já sei. Que é só. Ah, sei. E aquela lá, ó, pra acordar de manhã é uma luta. Então já tem que pôr pra dormir logo. Então leva um prato com salgadinho, docinho pra casa. Ué, eu aceito levar um bolinho pro maridão, né? É, ué, coloca aqui. Olha, a risadinha, mano, toda hora, toda hora, velho. É isso mesmo, é isso mesmo que acontece. Nos aniversários infantis. Eu sou especialista em mães casadas. Então é isso aqui mesmo que acontece. Parabéns, mas você incorporou uma mãe de aniversário infantil. Passou, obrigada mesmo, viu? E aqui, depois vamos marcar Crianças perdendo sapato. Às vezes a criança perde ela mesmo. Basicamente tá certo. As pessoas só iam no aniversário infantil pra comer. É um negócio aí que eu vou te explicar. Você que não sabe aí, acabou de ter um filho. Realmente só vão pra comer mesmo e depois vão embora. Tá certo? Faltou ela pedir desculpa também. Você sabe, aniversário infantil, esses lugares, as pessoas pedem desculpa muito, mano. As pessoas falam, ai, desculpa aí, qualquer coisa. Desculpa, meu filho, ai, desculpa. Mas tá bom. Então essa mina aqui é do humor família, mano. Entendi, é o humor família. Ai, família dos arp. Mas é interessante porque realmente a gente passa por essas coisas, a gente convive essas coisas aqui. É interessantinho, é interessantinho. Não é o meu estilo de cair na gargalhada, porque o estilo de cair na gargalhada, gente, é muito diferente, sei lá. Tem que ter um som estourado. Acabou, é isso. Vamos nesse aqui, ó. Coisas que eu fazia quando criança. Tirei 4,7. Você. 4,6. Tirei mais. Nossa, eu soltei pequeno arzinho pelo nariz. Eu não fazia essas coisas, não, mano. Eu era humilde. Perguntava pras pessoas e eu não falava, tirei mais. Falava por dentro. Tirei mais seu bicho, seu bosta. Mas aparentemente eu era humilde, sabe? Na parede, assim, eu falava, nossa, poxa, viu, quase. Brincadeira, mais ou menos. Talvez não. Talvez seja brincadeira mesmo. Talvez não seja brincadeira. Talvez. Ô, mãe, olha o que eu sei fazer, ó. Quem nunca trepou na parede? Nunca teve infância. É, você aí, agora geraçãozinha nova do Frivas, não trepa na parede, né? Não faz essas coisas aí. Sai subindo na parede e fica lá no teto. Lá no teto. Sua mãe passa procurando você. Ai, meu Deus, cadê meu filho? Tá lá você, no teto. Junto com as aranhas, com o Peter Parker. Você não faz essas coisas aí, né, mano? Pois é. Não teve infância direito, seu cocô. Passaram a subir pela parede. Aí sim você vai ser aprovado na verdadeira infância, ó. Bati o martelo no ar mesmo. Não assiste Discovery Kids, né? Não, Discovery Kids é coisa de bebezinho. Eu só vejo o Disney e o Nick. Isso aqui, nossa, não. Isso aqui eu era pobre, velho. Não, não, não. Eu assistia, nossa, TV Globinho ainda. Tudo chiscado assim, ó. Cagado, não. Nossa, Discovery Kids, essas coisas, mano. Perguntava Discovery Kids pra mim. Falava, ah, você assiste Discovery Kids? Eu falava, o que é isso? Um Pokémon? Um Pokémon, puta merda, meu. Nossa. Mano, fui TV TV Paga. Lá pra depois, mano. Quando tinha, tipo, o Zenópolis. Opa, quer dizer... Nossa, no comecinho não era assim, não. Eu ia na casa do meu amigo, ele ligava a Disney lá. Era um universo completamente novo, mano. Inclusive, amigo, que a gente ficava assistindo Disney lá na sua casa. Eu só ia na sua casa por causa da Disney, velho. Eu achava ser um pouco... Brincadeira, brincadeira. Vai que ele tá assistindo mesmo. Se ele não estiver assistindo, é real, gente. Agora, se ele estiver assistindo, é brincadeira. Beleza, amigo? Pelo amor de Deus, amigo. Ah, eu ia pela sua casa. Não era pela Disney, não. Era pra sua mãe lá. Ela era muito bonita. Na mangueira, debaixo de uma enorme mangueira. Mãe, tô doente. Acho que não vai dar pra eu ir pra escola hoje. Ô, filha, eu vou te dar um remedinho, tá? Melhorei. É, isso aqui de doença, o que acontecia? Eu fingia não acordar. Às vezes eu fingia que tava doente, mas eu não fingia assim. Mãe, tô doente. Eu encenava. Pegava uma cobertinha assim, ó. Colocava assim, ó. Ficava assim, ó. Mãe, nossa, mãe. Acho que eu tô com 58 graus, mãe. Nossa, nossa, mãe. Vê minha febre aqui, vê. Minha mãe encostava e falava, ah, tá normal. Ai, é febre por dentro, mãe. Ai, ai. Assim que eu fazia, mas de qualquer jeito, não adiantava bosta nenhuma. Mudava nada. Tinha que ir pra escola mesmo assim. Porque mãe sabe, né, gente? Mãe sabe quando você tá morrendo de verdade. Ela olha, fala, ah, isso aí é mentira. Agora ela olha, fala, ah, meu filho, você tá sangrando. Acho que deve estar morrendo de verdade. Aí ela não manda pra escola, não. E olha aqui no livro de ciências, ó. É você. Fazia, fazia isso aqui de mostrar qualquer livro. Você fala, ah, é você esse aqui, ó. E também ria com pênis. Todo mundo que passou na quinta série via no livro de ciência. Falava, caramba, um pênis biologia. Olha, um pênis, kkkk. Olha, amigo, aqui, um pênis. Você tá tão idiota, né? Para pra pensar. Primeira palavra do humor brasileiro. Pênis. Vamos contar a história de terror? Vocês sabiam que a nossa escola era um cemitério? É verdade. Tinha essa aqui do cemitério, velho? Era um cemitério na minha escola porque... Tinha os valentão que matavam as outras. Tinha as gangues lá, tinha os valentão que espancavam os outros. Aí virava realmente cemitério. Não era um cemitério. Ele é um cemitério na minha escola, no caso, né? Oi, você quer ser a minha amiga? Marca sim ou não? Ai, tô arrancando a minha pele. Dói demais. Só que dá a pelinha, velho. Tirando a pelinha assim e falando, nossa, minha pele toda saindo. Olha, tô perdendo a pele. Isso aqui acontecia mesmo a criança de idiota, né? Mas parabéns, moça. E o seu estilo de vídeo é bem identificador. Não é de rir. Não é uma coisa que eu vou... Me identifiquei com algumas coisas. Me senti incluído. Digite sim. Se você também se sentiu incluso aqui. Ah, e pela inclusão social, gente. É bem. Nos sentimos incluídos. Menos você que não subiu parede quando era criança. Beleza? Você vaza, rapaz. Vamos para o último, mano. Eu já vi um vídeo desse cara aqui. Eu achava ele engraçadinho, mano. Tinha uns vídeos bem bons mesmo, o João Vítio. Vamos ver se ele permanece assim. Agora, João Vítio, você tá passando pela minha julgação, mano. Minha julgação de tiktokers. Pois é, tiktokers não passarão. Tiktokers ruins. Saiam daqui agora. Cadeira, mano. Aos olhos de alguém é bom. Tem público pra todo mundo, viu? Às vezes você fica doando, jogando os bagulhos. Mas, gente, ó. É no meu estilo, tá ligado? Você aí que não combina com o meu estilo, você pode discordar de mim e falar, Ah, não, Felipe. Mas isso aí eu achei muito engraçado. Uou. É que, gente, eu sou o cara sanzinza. Sabe aquele véio que furava a bola quando a bola caía no quintal dele? Eu era bom. Eu era uma pessoa tímida. Vou contar um seguido pra vocês. Eu faço os vídeos na internet, mas, na verdade, eu sou, ó. Tá ligado? Emoji. Tímido, velho. Eu sou muito tímidozinho, assim. Nossa, eu fico travado, velho. Eu não falo direito. Senta aí, garoto. Não precisa, não. Tu tá em pé faz três horas. Me identifiquei. Nossa, mano. Muitas vezes eu já fiquei em pé 35 mil horas. Por motivo nenhum. Eu dava pra ser sentado ali do lado, mas eu ficava em pé que nem um bosta, assim. Porque eu tinha vergonha de dar uma sentada boa numa cadeira. Poxa vida. Triste. Isso aqui é triste. É que também, né, mano? Na minha época, eu tava medo de sentar em cadeira, velho. Porque você ia sentar de boa e tinha um pênis desenhado na cadeira. A gente não sabia, né? Sentava no pênis, comia o bolo. Sentava no bolo e comia o pênis. O dia que não tá vendo, eu faço até hoje em dia. Vai pra várias coisas, velho. Ai, nossa. Vai quando tá na casa dos outros, assim. Eu não sei. Nossa, esse aqui é pega. Esse aqui pega. Fiz jeito que não tá vendo, pega, gente. Nossa, velho. Ah, cês tão aí? Nossa, eu não tava vendo. Pegou essa merda. Aqui é rei do humor, velho. Nossa, que engraçado. Poxa vida. Caiu nas risadas agora. Cacete. Ô, quer uma toalha? Não, eu não uso, não. Eu já não uso. Ele quer sim. Pega ela pra ele, mãe. Por que, velho? Eu era assim? Eu sou? Eu não sei, velho. Infelizmente, gente, eu vou falar frase proibida. E muito eu. Nossa, eu lembro uma vez que eu fui tomar banho na casa do amigo meu. Ele falou, você precisa de toalha? Eu falei, não. Eu tomei banho e falei, poxa, como eu vou me secar? É uma coisa a se perguntar, depois de você recusar uma toalha. Falei, ah, eu vou pegar a toalhinha de mão. Aí eu me enxuguei com a toalhinha de mão. Falei, e agora? Se eu guardar a toalhinha e colocar pra lavar, o pessoal vai suspeitar. Vai falar, ah, por que a toalhinha de mão tá pra lavar? Se eu colocar de volta, o pessoal vai sentir gosto da minha bunda quando eu vou secar a cara. Aí é uma dúvida. Então, amigo aí que sentiu um gosto estranho quando foi secar a cara. Pois é, mano. Brincadeira, brincadeira, viu? Se estiver assistindo esse vídeo, é brincadeira. Agora, se não estiver, gente, não é brincadeira, não. Tu não vai comer, não? Não, eu comi antes de sair de casa. Mas você vem pra cá tem uma semana. João, João, ops. Ah, mano, eu ri, velho. Ah, esse carinha é bom, mano. Eu rio, porque eu me identifico mais do que os outros. Nossa. Mas comer, eu aceito comer. Antigamente, eu recusava mesmo. Falava, ah, isso aí que ele falou. Mas hoje em dia, nossa. Infelizmente, se você oferecer comida pra mim, você vai falir, mano. Se você colocar na mesa, acabou. Na minha mente. Porque, pessoalmente, assim, eu só como uma torrada e pronto. Nossa, velho. Eu queria ser diferente, cacete. Mas eu não consigo. Nossa, o pessoal oferece todas as comidas do Brasil. Eu falo, ah, não. Isso aqui tá bom. Um grão de arroz. Estou alimentado. Estou alimentado. Ah, gostei desse cara aqui. Parabéns, João Vitor. Aparentemente, eu sou um bosta mesmo. Me fez ver isso. Me identifiquei. Ai, quero comer aquele doce que tá na geladeira, mas a visita não vai embora. Eita, quatro da tarde já. Nem viaram passar. Nossa, já isso tudo? Daqui a pouco eu vou dormir, que amanhã eu trabalho cedo. É verdade. Quem acordar cedo tem que dormir cedo. Isso não dá. Ah, meto pra mim aqui, Levisão, por favor. Claro. Gente, que isso? Vai morar aqui. Ai, 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 ai. Ó, foi indo embora. Tá, muito obrigado pela recepção. Ah, mas não. Tá cedo ainda. É verdade. Então, daqui a umas três horinhas eu vou. Esse cara fez bem, velho. Porque eu sempre vejo esses videozinhos assim, esses tipo aqui. Meu cocô. Mas o chorinho não me pegou. O chorinho não esperava não. É triste, né, mano? A gente tem que ser educado, mas na verdade a gente queria que a pessoa fosse embora mesmo. Vou falar pra vocês. Eu tenho um jeito de impedir isso quando a visita vai na sua casa e não vai embora mais. Se você quer que ela vá embora, tem um jeito. Assassinar. Pede para a pessoa dormir na sua casa também. Se ela quiser. Fala, ah, eu estou com soninho, estou indo a dormir. Aqui. Eu tenho 34 reais. Tá bom. Tem troco pra 50? Tem 4 reais aí? Eu te dou 20. Tem. Nossa, é a luta do troco, mano. Puta que pariu. É a luta do troco. Ainda bem. Graças a Deus. Pix. Isso foi uma invenção divina. Jesus desceu de novo. Falou assim, galera. Olha o Pix. Entregou o Pix pra nós e subiu. Nossa, velho. Ah, para, velho, com essas coisas. Para com essas coisas. Não, esse moleque não. Não, para, João Vítio. Não, João Vítio. Essas coisas não, velho. Eu acho que eu sou o João Vítio. Acabei de descobrir aqui. A gente parece muito, inclusive. Eu, quando eu era mais novo, eu tinha 300 mil toques. Eu passei por essa fase. Tem um vídeo antigo meu aí que eu falo sobre o óculos. Se você quiser ver, você pesquisa aí. Lá tem todos os meus. Eu não sei o que aconteceu. Que do nada eu acordei e falei. Ah, não tenho mais. Nossa, mas eu tinha uns touretes loucos, velho. A cada segunda eu ficava assim, ó. Ficava fazendo barulhinho que eu não vou fazer. Porque se eu fizer, corre riscos perigosos. Vai, eu vou arriscar fazer. Duas vezes eu estava de boa. Todo mundo conversando. Só estava o barulhinho assim, ó. Era isso. Tipo um esquilo, assim. Um rato. Do nada. Várias vezes. Passaram mais 30 segundos e eu estava lá de novo. Passavam no lugar. Passavam com a outra mão. Ficava assim, ó. Isso, mano. De troco. Puta que pariu. Eu pegava, velho. Caralho, devia ouvir. Eu trocou. Eu ficava o dia inteiro assim mesmo. Contando de novo 35 milhões de vezes. Nossa. Eu não sei o que aconteceu mesmo. Porque nunca mais. Nunca mais aconteceu essas coisas comigo. Gente, depois de um tempo, passou completamente os meus negócios. Eu não sei porquê. Por que aconteceu. Tipo. Ainda bem que passou tudo. Parabéns, João Vitor. Achei engraçadinho. Gostei bastante. Então, nota 1. Sou exigente, João Vitor. Sou exigente. Vamos ver o que tem mais por aí. Vendando esse mundo do TikToker. Esviar de todas as danças. Gostas em avião. Olha, desvia. Desvia. E achar o humor real, o verdadeiro. Lembre-se. Aqui não é o Felipe. Aqui é o julgador de TikToker humorísticos Brasil 2.03. Bomba pet. 100% atualizada. Obrigado pra você que assistiu até agora. Não esquece de fazer a boa, viu? Faz a boa, mano. Faz a boa. Você sabe qual que é a boa. Eu não vou falar qual que é a boa. Porque se eu falar qual que é a boa, eu sei o que é a boa, tá ligado?